O Congresso Internacional de Gestão de Inovação da Educação do Setor Público, SIGISP, surgiu após uma experiência inédita no Ministério da Educação. Em 2014, o órgão abriu uma consulta pública nomeada de Desafio da Sustentabilidade, utilizando uma ferramenta denominada de Prêmio IDEA. Nesse canal, a comunidade pôde enviar propostas de como reduzir gastos com energia elétrica e consumo de água nas universidades e institutos federais. Funcionou assim. Cada participante encaminhou suas propostas para o site do Prêmio IDEA. Ganhava mais pontos, quem apresentava mais ideias e recebia mais curtidas ou comentários em sua proposta. Ao todo, o site do MEC recebeu mais de 18 mil ideias vindas do Brasil e de mais 20 países. Participaram 63 universidades e 41 instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, totalizando 104 instituições participantes. Os primeiros colocados nas duas categorias são da Universidade Federal do Piauí. O professor de Engenharia Elétrica, Fábio Rocha, venceu no tema relacionado à redução de gastos com consumo de água. Ela mescla o uso de uma fonte alternativa de energia, no caso, os painéis solares, em torno de uma questão que é a crise do recurso hídrico. Então, se puder extrair a água do solo através dos painéis solares. Então, esse tema da energia alternativa, da fonte de energia renovável, você consegue atrair muita atenção e por isso que a ideia ficou tão popular no Prêmio IDEA. Na categoria que premiou a melhor proposta para reduzir gastos com energia elétrica, venceu o estudante Lucas Cruz. Eu já vim estudando energia renovável, sempre com destaque na energia solar. Então, quando eu fiz pesquisa na Espanha, quando eu estive na Alemanha pesquisando sobre a energia solar, eu conheci sobre o meio e entendi quais eram as vantagens e as desvantagens da energia solar. Então, eu pude desenvolver um pouco essa ideia que eu já tinha. Ela já existe em outros países, mas eu tentei adaptá-la às universidades brasileiras. E acho que vai ser muito importante trazer uma ideia como essa para a Universidade Brasileira, para trazer tecnologia para dentro da universidade, para que os alunos possam conhecer e entrar em contato com esse tipo de tecnologia e também para produzir energia dentro da universidade. Com tantas propostas inovadoras, o MEC lançará durante o Congresso uma coletânea com algumas ideias que surgiram ao longo da disputa.